Oi, gente! Olha só. Primeiro eu quero agradecer. Bom, ela vai ver, ó. Chegou, tá? Chegou. É a Leila Nogueira. Eu muito retardado, errei o nome dela, né? No vídeo. Queria ter falado direitinho, mas graças a Deus a Yara já corrigiu. Cadê o negócio pra me cortar, meu Deus? Nunca tenho aqui... Ah, tem. Canivete suíço. E aí ela me mandou esses presentes e eu quero muito agradecer, gente. O carinho que vocês têm, o tempo que vocês perdem em ir lá, parar, pra poder ou comprar ou fazer alguma coisa manual. Eu acho tão lindo. Aí me fala assim... Ai, Mário, você não vai ligar que é muito simples. Que simples nada! Tem nada de simples, não. Pra mim, tudo que eu recebo não tem nada de simplicidade. Eu adoro. Isso aqui é o... Não vou nem ver o que tem aqui. Isso aí conta tudo que tem aqui. Bom. Dulcerina, mais uma caça, Dulcerina. Vem aqui, Dulcerina. Vem, vem aqui. Vem aqui, Dulcerina. Ela tá ali do lado muito nervosa. Peraí. E esse presente foi e voltou, foi e voltou, foi... Eu não sei como, por que que aconteceu isso. Por que que ele foi e voltou tanto, foi e voltou tanto. Porque eu tô sempre em casa. Eu não, minha tia, né? Teve bem engolhadinho, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí chegou ontem, só que eu cheguei tão tarde, eu falei... Não, eu quero abrir na frente de todo mundo pra mim ver. Com todo mundo, ó. Pra gente ter a reação, todo mundo junto, ó. Tchan, 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 tchan. Ai, que delícia. Eu gosto de ver umas coisas tudo embaladinhas, assim, bom. Ai, meu Deus, se prepara pra eu não chorar, porque eu sempre choro, né? Eu vou ler tudo. Olá. Estou enviando novamente. Estou aqui rezando, olha, chegou, tá? Rezando pra que chegue. Que letra linda. Direitinho, inteirinho. Parece que tá tudo inteiro aqui, eu já tô gostando, tudo que eu tô vendo aqui. Espere imensamente que você goste. Já gostei. Só de mandar, já gostei. Deixa eu ver. Isso é uma pequena, mínima forma de te agradecer. Gente, sou eu que agradeço. Tem que estar me agradecendo, nada. Eu já falei isso. Pelo bem que você fez com as suas aulas, pra mim e pra minha família. Ô, merda. Nunca imaginei que poderia ficar uma hora diariamente na frente de uma TV fazendo suas aulas. Isso já fazem seis meses, que legal. Me faz um bem imenso, pois estava tomada... Ô, tô começando a ficar cego já. Vou limpar com a cueca. Cadê o negócio? Ai, já me perdi, meu Deus. Aqui, seis meses. Me faz imensamente bem, pois estava tomada de desânimo, baixa autoestima e depressiva. Melhorei muito. Já estou diminuindo os medicamentos graças às suas aulas. Que isso que tá tocando? Tô tocando alguma coisa. Graças às suas aulas. Não tenho... Não te conheço pessoalmente, mas para ver seu amor, carinho... Mas dá pra ver seu amor, carinho e respeito por todos. Eu tenho mesmo. Tem alguma coisa vibrando em algum lugar aí. Você é iluminado. Iluminado, gente. É vocês que mandam essa luz toda aí. Já falei que reflete. Ai, me perco, meu Deus. Tenho que pôr o dedo em cima. Ai, gente, eu choro mesmo. Não tenho jeito. Você sabe por que eu choro? Você é iluminado. E faz bem. Tenho certeza pra muitos de nós que chegamos nessa idade dos cinquentinha. Tô chegando lá. Até uns dias atrás eu sei que eu tinha quarenta e três, né? Que já não tem muitos incentivos. É verdade. Amo suas aulas. Sua pessoa. Sua alegria. Amo tudo. Tenho carinho por você. Eu te respeito. Deus te abençoe sempre. E te conserve sempre assim. Com muita saúde. Pra ficar aí dando força. E atendendo, alimentando nosso corpo e nossa alma. De esperança. Oh, meu Deus, coisa linda. Abraços para todos vocês. Você vai morar pra sempre no meu coração. Você também. Vocês todos, gente. É muito legal isso. Ai, meu Deus. Não sei se vai gostar da lembrança. Já gostei. Com todo carinho. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Leila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Namastê. Ai, tá ótimo. Eu não tenho que reparar nada, não. Você tem que reparar que veio. Bom, agora... Olha, eu tô suando, gente. Eu vou parar um pouco. Até o ventilador tá ali, não tá ajudando. Bom, aqui é um paninhozinho que veio cobrindo alguma coisinha aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha que coisa mais charmosa, gente. Olha. Olha, eu tô com o bastidor aqui. A minha irmã tá aqui do lado. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, que coisa mais bonitinha, meu. Nossa, que cheiro bom. Água de São Lourenço. Meu Deus do céu. Não precisa nem tomar banho mais, mano. Nossa, cheira, Yara, cheira. Gente, já tô passando na minha cara. Eu não sei nem pra que que é isso, gente. Eu já tô passando. Será que é depois do banho, durante o banho? Já sei que eu já vou cheiroso pra tudo que é canto. Oh, meu Deus. Gente, que delícia. É um sabonete líquido. Espaço águas de tiradente, loção hidratante. Olha, flor de cereja. Gente, isso aqui não é recebido. É presente que ela me deu. Que gracinha. Flor de cereja. Ai, que cheiro bom. Eu não conhecia isso. Olha. Vou ter que esconder, porque elas roubam todo o meu sabonetinho. Passa pegando eles. Ai, que lindo me dá. Olha, Yara, o cheiro desse. Ai, meu Deus do céu. Aí, sabe o que que acontece? Eu não quero usar nada. Eu quero ficar assim, olhando pra ele. Mas não pode, né? Olha o cheiro desse. Você tem que derrubar tudo. Aí eu vou ver. Ah, os saquinhos estão aqui. O saquinho até vai guardar as coisinhas. Ela mandou. Mandou as sacolinhas. Ah, que bonitinha. Deixa eu ver essa. Eu não acredito no que eu tô vendo. Cara. Agora. Agora eu choquei. Essa daqui. Matou a pau. Olha, eu gosto de todos os presentes agora. Esse daqui. Gente, esse. Que gracinha. Cara, que delícia. Nossa, como é que eu não vou gostar de uma coisa dessa? Nossa, gente. Pensar que essa marca aqui foi uma coisa tão... Eu não tô sem pretensão de nada. Cadê a cueca? Cadê a cueca? Ai, eu odeio chorar assim. Mentira, eu gosto de ter tanta alegria. Ver o negócio assim, concretizado. Tô tremendo, olha. Nossa, que legal. Olha que bonitinha. Linda. Ai, meu Deus. Olha, eu já tenho idade. Eu não posso passar por isso, tá? Que fofura. Ai, olha. Olha. Leila. Deixa eu chamar de Elayna. Leila. Leila. Leila Nogueira. Não. Leila Nogueira. Não é? Leila. Eu olha. Meu Deus. Eu amei tudo. Eu gostei de tudo isso daqui. Gostei de tudo. Mas esse daqui, esse daqui, esse aqui, ó. Esse daqui, gente. Cara, que lindo. Eu falo que a simplicidade é o melhor que tem na vida. Você não precisa... Gente. Ai, vou chorar de novo. Obrigado. Muito obrigado. Adorei todos os presentes. É muito satisfatório a gente fazer um trabalho. Além de ganhar. Financeiramente, quando a gente faz um trabalho, a gente espera, né? Mas nem sempre o trabalho é pago e reconhecido. Nem sempre um trabalho que é feito, ele realmente é bom. Mas o meu tá sendo bom. Pra mim? Pra mim. O mesmo que você disse aí, Leila. E vocês todos que acessam aí, que tem depressão. Eu também já tive. Eu também tenho focos. Que eu quero ficar deitado na cama, não quero levantar. Mas tem muito tempo. Tem uns 4, 5 anos. Ou seja, o tempo do projeto. Que eu não sinto mais isso. Por causa da ginástica. Gente. Manda esses vídeos pras pessoas. Botem elas pra fazer exercício. Que é isso que muda. Olha aí você, Leila. Obrigado, viu? Muito obrigado. Espero que vocês façam mais e mais exercícios aqui no canal. E eu fiquei muito feliz demais, gente. Ai, eu sou uma manteiga mesmo. Muito obrigado. Eu amei. De verdade. Não quero nem desligar. Quero ficar aqui. Amei. Vai ficar aqui do meu ladinho, a minha xicrinha. Ai, que linda. Eu amei, eu amei. Tem outro negócio lindo que eu ganhei. Olha, uma coisa chama a outra, gente. Olha que bonito. Isso aqui eu ganhei no meu aniversário. Olha que lindo. Tem uma velhinha aqui dentro. Olha só o que saúde ou alívio faz na minha vida, gente do céu. Só tem agradecer, 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 agradecer. Só isso. Só que agradecer parece ser tão pequeno. Queria que tivesse uma palavra maior. Mas muito obrigado. E namastê. Continue aí, gente. Sempre comigo. Leila, muito obrigado mesmo. Leila Nogueira. Não vou mais errar o nome. Tá? Um beijo. E desculpa as lágrimas aí, que eu me emociono mesmo. Muito obrigado. Eu amei, de verdade. Eu amei, de verdade. Eu amei, de verdade. Eu amei, de verdade. Obrigado.